Temos aqui vários vetores e depois perguntam-nos qual dos seguintes vetores tem a primeira coordenada igual à do vetor A. E temos aqui várias opções, eventualmente há mais do que um. Então, em geral, quando nós temos um destes vetores que estão definidos aqui por dois pontos, e vamos supor que os pontos têm coordenadas A1, A2, e depois temos um ponto B com coordenadas B1, B2. Então, sabemos que o vetor AB vai ter coordenadas B1 menos A1, B2 menos A2. Então, pensemos, por exemplo, aqui no vetor A. O vetor A vai ter coordenadas Q. Bem, nós vamos aqui ver quais é que são as coordenadas aqui deste ponto. As coordenadas aqui deste ponto são menos 2 e 4, mas só nos interessa a primeira coordenada. só nos interessa este menos 2, que no fundo vai ser o A1. Vai ser aqui, a abscissa aqui do ponto, deste ponto aqui, vai ser menos 2. Então, a coordenada deste ponto vai ser menos 2. Reparem, qual é que vai ser a abscissa deste ponto? A abscissa vai ser menos 5. Então, aqui B1 vai ser menos 5 e o A1 vai ser menos 2. Então, fica aqui menos 5 menos menos 2. E reparem que agora vai ter ali outra coordenada, mas não interessa. O que interessa é que isto agora vai ser o vetor que vai ter coordenadas menos 5 mais 2, ou seja, menos 3. E depois vai ter uma outra coordenada, mas a coordenada que nos interessa, a primeira coordenada aqui, que nos interessa, vai ser menos 3. Então, nós vamos querer saber quais destes vetores é que também tem a primeira coordenada a valer menos 3. Reparem que a primeira coordenada, no fundo, representa o quanto nós nos deslocámos aqui na direção do eixo dos x. Por exemplo, no caso do vetor A, nós deslocámos-nos 3 unidades aqui no sentido negativo. É por isso que é que parece aqui um menos 3. Reparem o que é que acontece agora com os outros vetores. Pensem, por exemplo, aqui no vetor B. O vetor B vai ter coordenadas quando? Bem, a primeira, a coordenada deste ponto aqui é 3 e a coordenada aqui é 0. Então, nós vamos ter 0 menos 3. 0 menos 3. E depois qualquer coisa. Reparem, isto vai dar, a primeira coordenada vai ser também menos 3. E reparem que faz sentido, porque aqui também nos deslocamos, no sentido negativo, 3 unidades. Reparem, o que é que vai acontecer com o vetor C? Com o vetor C, vamos ter a primeira coordenada. Reparem, vamos à procura da abscissa aqui deste ponto, que neste caso vai ser menos 4, e da abscissa deste ponto, que neste caso vai ser menos 1. Então, nós vamos ter aqui menos 1, menos 1, menos, menos 4. Reparem, quanto é que isto está? Iriamos ter aqui outra coordenada, que não vale a pena calcular. E então vai ficar aqui, a primeira coordenada vai ficar menos 1, mais 4. Ou seja, 3. Esta é a primeira coordenada deste vetor. E não é igual à primeira coordenada do vetor A. Reparem que aqui também faz sentido, porque nós, neste caso, deslocamos 3 unidades, mas no sentido positivo, aqui na direção do eixo do x. Finalmente, no vetor D, nós vamos ver qual é a abscissa deste ponto, que é menos 6, e a abscissa deste ponto, que é menos 9. Então, no caso do D, a primeira coordenada vai ser menos 9, menos, menos 6. Esta aqui, a segunda coordenada, não vale a pena calcular. E isto vai ficar. A primeira coordenada vai ser menos 9, mais 6. Ou seja, menos 3. Então, mais uma vez, temos o vetor que a primeira coordenada vai ser igual à primeira coordenada do vetor A. Então, temos dois vetores cuja primeira coordenada é igual à primeira coordenada do vetor A. O vetor B e o vetor D. O vetor B e o vetor D. Estas são as respostas corretas. Reparem que aqui, no caso do D, nós também nos deslocamos 3 unidades no sentido negativo, aqui na direção do eixo dos x. Espero que tenham gostado deste exemplo.